O pobre homem estava blindado. Ele deletou totalmente o meu save e me obrigou a refazer tudo até então. Então eu digo para todos vocês que estejam com vontade de jogar esse jogo. Não sejam teimosos igual eu. Instalem o patch. É muito divertido os bugs gráficos. Eu não vou mentir. Eu estava legitimamente me divertindo. Mas a partir do momento que começa a zoar o bom andamento do jogo. Ok, isso não é mais tão divertido assim. E o patch é muito bom na verdade. Ele deixa um aumento gráfico bem interessante. E deixa eu ver qual magia eu posso colocar. Ah, stop timer eu acho que é bom. Eu tenho o summon sea monster. Ok, vai. Follow, vai no lugar do... Ah, vai Cloak. Porque poder me camuflar é melhor. Realmente o patch ajuda muito. Eu estou conseguindo enxergar muito mais coisas agora. Matar inimigos de uma maneira melhor. Eu sei quantos feitiços eu tenho. Tipo, uau, caralho. E tudo isso estava meu acesso. Tem uma versão ainda mais nova desse patch. Mas que eu não peguei porque... Eu estava com receio de perder meu save de novo. Então, putz. Eu meio que não tenho muito tempo para gravar e fazer tudo que eu preciso. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu gravar primeiro. Eu faço o backup depois e... Aí eu instalo um outro patch em cima do patch. Porque patch é... Senão eu não vou fazer essa piada, foda-se. Ah, enfim. Eu finalmente descobri o que são alguns arcos. Né? Algumas munições. Esse homing arco, na verdade, ele é o Screamer Bow. Que é o arco que grita. Né? O arco gritão é o que persegue a galera. E... Não tinha esse nome no patch 1.4. Caralho. Eu estou aprendendo mais coisas. Mais e mais coisas. Caraca, tem muita gente ali. Eu não precisava ter gasto toda a munição desse arco, mas... Porque... O Hellfire é tão bom quanto, mas... Cara... Diversão. Diversão é o que importa nesse jogo. Minha nossa. Eu... Não vou mentir. Foi divertido refazer o save. É... As únicas partes não divertidas é que... Estranhamente, depois de eu instalar o patch, o jogo crashou algumas vezes. Coisa que não tinha acontecido antes. Acho que é por isso que tem um patch novo em cima do patch novo, pra poder resolver esse problema. É... Não, volta aqui, Sr. Sea Reaper. Eu quero te dar um tiro na cabeça. Yes! Tomei um tiro? Sim, mas... Ele morreu. Problemas! Melhor eu fugir. Caraca, eu acho que vou ter que castar um feitiço. E é um dos meus maiores feitiços. Eu espero que seja bom. Eu, legit, espero que seja bom. Então, por que o Summon Sea Creature não sumonou uma Sea Creature? Ah, toca fogo na galera, vai. É mais fácil. Cara, eu não vou mentir. Esse jogo é muito divertido. De novo, obrigado, Postal Girl, por ter me recomendado. Porque... Porra, é legal! Tipo... É um jogo de PS2 meio bugado, mas é legal. Não! Eu queria ver a lojinha! Ah! Tem, eles foram exalados. Agora, o que é esse plano? Apenas... Espere. Por que? Halt... Sim, perfeito! Halt! 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 Não consigo acreditar o que você fez só que... Tudo está sob controle, meu filho. Oh, graça, graça! O que tem que fazer com nós? Você vai entrar nas grandes Jetski Races. Pegá-los. E o que se ganhamos essas Races? Você vai entrar na final Races, no Palácio Secreto. E, se você ganha essa, você terá a arma sendo sacrificada para Caputo. Oh, não, não, nós vamos morrer. Oh, graça! Jan, parça! Eu sou o mestre das vozes, não é? Ok, o Jan é um dublador também. Tá, isso foi estranho. Ah, mas o que nesse jogo não é? Você deve passar pelos portões ao longo da corrida, se você perder três... Ok. Você perde. Beleza. Posso ir? Posso, agora posso. Tá, tem mecânica de colisão. Tá, até então acho que eu não preciso de muito dos pick-ups. Eu sei que eles vão ser muito úteis, mas... Cara, dirigir esse Jetski é bem mais difícil do que parece. Eu já vou deixar isso assim de antemão. É bem mais difícil do que parece. Então... Eu tive que bater na pedra pra eles? Tive, mas eu peguei um turbo. Uaaaaar! Neutro! Tan 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 tan... Ah não, essa era do Calimari Desert. Eu tô tentando lembrar a musiquinha do... Frappé Snowland. Do Mario Kart 64. Porque vamos lá, a gente tá numa terra de gelo. É... Embora eu goste muito da música de Calimari Desert. Minha nozga. Como aquela música é agradável. O Mario Kart 64 é um joguinho de corrida bem... Suave e sossegado. É... Claro, tiveram vários outros Mario Karts e... Mario Kart é aquele tipo de jogo que ele fica melhor com o tempo. Né... Conforme você vai fazendo novos Mario Karts, adicionando mais pistas, mais carrinhos, mais... Ah... Firulas, etc e tal. Às vezes não, né? Mas em geral sim. Porque você tem novas opções do que fazer, não fica só travado numa estratégia... Ou só num personagem. Mas... Pro que a gente tinha na época, era um jogo bastante tranquilo. Bastante agradável mesmo. E... Putz... Eu não vou comprar Mario Kart pro Switch. Na moral. Caro. E a droga da Nintendo não faz promoção alguma. Promoção deles é tipo... Olha, esse jogo custa 300 dinheiros. Está em promoção e agora custa 290 dinheiros. É aquela coisa que dá vontade de pegar e queimar uma empresa, sabe? Mas... Não dá pra fazer isso. Então, enfim... Curte o que dá, aproveita o que pode. E... Tá, agora que eu aqueci com o Jetski, ele tá bem mais... Interessante. Eu sou um mestre de muitas vozes, sabe? Eu sou seu pai. Não. Ok. Enfim... Eu nem sei pra onde ficaram os carinhas. Ou... Eu já terminei três corridas, gente. Três voltas. Tá bom, vamos fazer mais uma, né? Estranho. Será que eu tenho que esperar o pessoal terminar? Eu não deveria simplesmente passar pelo negócio e ganhar. Sabe? Porque normalmente é assim que funcionam os jogos de corrida. Você faz um x número de voltas em primeiro lugar. Aí você... Termina a corrida, porque você foi o primeiro lugar. Naquele x número de voltas. Enfim... Vou fazer mais essa volta e... Se nada acontecer feijoada, eu sei que tem algo muito errado. Você ganha. Bacana! Tá, então é... Ok. Loading Reapers Key Race 2. Tá bom. E dessa... Por que tem um contador de Smarties ali? Why? Ai... Oh, fuck. Tá, começamos meio mal, mas eu acho que dá pra recuperar. Se não recuperar, o que que vai acontecer? Eu ter que refazer toda a corrida e... Fazer um corte de câmera, porque... Corridas longas? É... Normal. Não é a primeira vez que eu me foda em jogo de corrida. Ou em alguma corrida... Em um jogo. Que não tem nada a ver com corrida. É... O que vai ser jogada? E aí cara, que tal um jogo de corrida? Why? Não reclamo, porque... É como deixar as coisas razoavelmente interessantes, mas... Why, though? Enfim, ainda tem a zoeira de provavelmente mais RTS. Porque... Esse jogo... Eu não sei mais que tipo de jogo ele vai me mandar. Além do que nós já estamos fazendo. Eu acho que eu estou esperando um puzzle, alguma coisa assim. Ou só bugs mesmo. Funciona. E... Deixa eu ver o que mais. É... É... O patch ficou bonito. Agora dá pra ver os mamilos da Delphi também, nas cutscenes. E eu não vou censurá-lo. Porque... Dá mó trampo na edição, na moral. Como o Adam Savage disse uma vez em Mythbusters, blips são baratos. Faixas são caras. Em edição de vídeo. E é verdade. Dá mais trampo pro editor colocar... Esfumaçar a imagem, ou colocar uma tarja preta de censura, do que... Ele só adicionar um blip em algum palavrão, em alguma coisa horrível. Cara... E uma coisa também que esse barulho tá me lembrando muito, é o barulho do barco do Half-Life 2. Aquele barquinho que você pega nos canais, saca? Talvez seja a mesma biblioteca de efeitos sonoros, que é muito comum em desenvolvedores de jogos. Eles compram direitos pra um pacote de efeitos sonoros e vão usando e... Depende de quem usar, saca? Mas... Nossa, é... É de certa forma nostálgico, sem ser, porque... De novo, essa é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. E fazendo essas corridas? Sério, eu perdi? Puta merda! Vou ter que refazer a corrida inteira. A Yami passou logo no finzinho, cara. Sai de capivara noia. Ah merda, não! Não, 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 não! Porra! Ok, essa é a terceira vez que eu tento a corrida de Jet Ski 2. E... Cara... Deixa eu falar uma coisa que me assola em jogos de corrida. Que o nome em inglês é Rubber Bend AI, né? Ou seja, Inteligência Artificial Elástica. E o que que acontece? Você pode estar na frente quantos segundos, minutos, numa corrida for. Estranhamente, a Inteligência Artificial, ela sempre vai se adaptar àquela situação, para que ela esteja sempre na sua cola. Ou, se você tiver segundos, minutos atrás, a Inteligência Artificial, ela vai meio que parar tudo que ela tá fazendo para permitir que você alcance ela. Isso é uma forma de tentar deixar a Inteligência Artificial dos seus desafiantes de corrida de uma maneira justa, assim, para que você possa sempre ter uma chance e sempre ter um desafio. O problema, a meu ver, que normalmente acontece com essas Rubber Bands AI, né? Essas Inteligências Artificiais Elásticas, é que elas roubam. Que só um caralho! Porque, assim, se eu estou minutos ou... Se eu estou segundos ou minutos à frente... Cara, eu quero continuar minutos ou segundos à frente, você não tá entendendo. Eu não quero que a AI, ela simplesmente teleporte para a posição em que eu estou, muito perto dela, só para eu sentir que eu estou sendo desafiado. Não! Eu ganhei! Eu acelerei pra caralho, eu fiz tudo certo! Eu não quero perder porque algum maldito deve achou que... Ah, não! Vou colocar teleporte na Inteligência Artificial... Para que o jogador fique sempre... Haha! Será que eu vou ganhar? Será que não? O que será que vai acontecer? Ligue no mesmo canal, no mesmo horário, para ver, etc e tal... Mano, foda-se! Eu quero ganhar! Dá licença! Deixa eu te contar um segredo, desenvolvedor... É... Se o seu jogo não é um jogo de corrida... Ele só tem uma etapa de corrida ou uma pequena parte de corrida num jogo muito maior... Eu não quero ficar repetindo a etapa de corrida várias e várias e várias vezes! Mesmo que ela possa ser bastante divertida! Sabe? Porque tem mais jogo pela frente! Tem mais coisa interessante a fazer... A dizer... A legendar... Legendar... Foi mal, gente! Eu não gosto de legenda! Eu não gosto de ficar colocando legenda! Dá muito trampo! E ultimamente eu estou num período de... Estou com tempo? Estou sem tempo! Estou com tempo? Estou sem tempo! Ai, socorro! Socorro! É... Hoje é um dia que eu estou sem tempo por exemplo! Então... Basicamente não vai ter legenda no... No Ian pedindo... Ah! Socorro! Desculpa! Piedade! Que é basicamente aquilo que ele estava fazendo para... Tentar enganar os guardas lá! Tipo... Ah! Vamos lá! E você vai para o palácio secreto! Se você ganhar as corridas! É... É... É uma coisa assim que me faz pensar muito em Chrono Trigger! Aquela coisa de... Por que caralhos vocês prenderam alguém com as armas dele? Saca? Por que vocês fizeram esta merda? Por que vocês são burros? Porque óbvio! Se não tiver um pouco de... Chá de burrice... É... Ou você não tem comédia! Ou você deixa o jogador preso em alguma situação que ele não vai conseguir sair! Exceto que Chrono Trigger faz isso duas vezes! E uma vez ela faz certo! E você usa de Stealth! Bem ruim! Diga-se de passagem! Né? Lá para... Metade barra vem do jogo! E no começo do jogo é só... Burrice pra caralho! Por que Japão! É... Foi mal! Mas... Eventualmente eu tenho que voltar nos... JRPGs, né? RPG Japoneses! Por que... Sempre tem algum exemplo muito estranho... Muito troncho lá... Que... Me faz você pensar na... Muitas coisas da vida! Tipo... Por que as pessoas fazem isso? Tá... Deixa eu ver... Acelera! Vai, 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 vai! Aeeeeee! Porra! Venha! Yes! Você fode aí, Nardão! Reaper Skin Race 3! Why? Ok, vamos lá! Porra! Dessa vez tem um monte de competidor! Mas... Why? Cara... Por que tanta Reaper Skin Race? Faz uma, duas, é suficiente! Não... Três! Ai... Socorro! E... Pra ajudar... Eu não conheço o mapa... Não... Sei onde estão os picapes... É... Deixa eu ver se eu consigo pegar esse homem mais... Missile! Claro! O míssel é péssimo de mirar! Ai... 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 Mano, quem foi o Dev maldito que achou que era uma boa ideia colocar três corridas de jet ski? Não vou mentir que essa noite tá muito bonita! Artisticamente falando... Pra um jogo de 2000... Né... De novo... Não queiram comparar com algo... Muito wow... Moderno, mas... Porra, tá legal! Tá bonitão! Eu gosto desse cenário bastante escuro ou crepuscular... Tá, eu não vou conseguir pegar ali... Ok... Eu... Percorri o mapa uma vez... Consegui! Então... Vamos torcer pra que eu consiga passar dessa parte sem grandes problemas... Eu não gostaria de ter que fazê-la... Só seguir as luzes... A luz... Vai em direção à luz... E não seja atingido pelos guardinhas na água... Completamente safados... Não, não vai não! Eu disse não! Só minha balística que tá meio ruim... Mas... Ai, ai, ai... Tá difícil... Eu não tenho um nitro até agora... Ai, ai... Nitro! A princípio eu ainda estou em primeira... Mega sucesso! Bora lá! Bora continuar! Acelera! Tá, ali é um pequeno atalho... Eu posso me fuder muito, mas é um atalho... Aqui a retomada dá pra fazer de boas... Ótimo, bora! Tem mais... Três voltas... É... É... Etapas de corrida em jogos que o foco não é de corrida me faz pensar a mesma coisa que... Labirintos em jogos que não precisam de labirintos, sabe? Porque eu sou muito a favor daquela máxima de... Gente, eu não sou minotauro... Eu não passo os meus fins de semana na porra de um... Labirinto... Né... De cerca viva... Ou... Não de cerca viva... Ou de qualquer coisa... Ou de pedra... Pode ser pedra... Esperando pra matar e devorar pessoas... Eu só quero... Jogar um joguinho... De preferência que não envolva labirintos... Ótimo... Eu... Consegui retomar... Bom... Good... Tô meio perdido... E o sono tá batendo forte... Então... Perdoem aí... Acelera... Aqui é um atalhozinho, né? Ótimo... Tá... Esse não... Tira HP... Aqui... Como eu disse... Dá pra fazer uma boa retomada... Ótimo... Tá... Tá tudo indo... Nos conformes... Bora lá... Só mais uma... Vamos... Volta o litro... Aê... Ai... Caralho... Yes... Toma aqui seus otários... Uhul... Delphi Story 4... The Reaper Fleet... Ótimo... Olha... A principal reaper... Se você quiser... Seriosamente... Vigitar a sua mãe... Esse é o lugar... Para atingir... Pronto... Vamos sair de nosso amigo aqui... E construir uma base... Então... Estamos prontos... Para um ataque... Tá... O Ian... Não foi tão... Troncho assim... Nossa... Sapphos Fleet... Ok... Eu vou ter que construir uma base... Gente... Missão de construção de base... Demora muito... Nesse jogo... Foi mal... É... Eu não vou gravar essa... Não hoje... Então... Eu vejo vocês no próximo episódio... E... É... Eu espero que não tenha mais... Corrida de Jetski... Mas conhecendo esse jogo... Ele... Com certeza... Vai colocar mais uma corrida de Jetski... Então é isso aí... Falamos pessoal... Até o próximo... Fui... Fui... Tchau... 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 Tchau...